E olha isso, alimentos da merenda escolar vencidos, médicos que não cumprem a escala de trabalho e equipamentos quebrados em unidades de saúde. Essas são algumas das irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado em municípios do Oeste Paulista. Hoje esse levantamento foi apresentado num encontro em Presidente Prudente. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo constatou desperdício de dinheiro público em 59 municípios do Oeste Paulista. A fiscalização surpresa focou a gestão de recursos em áreas como educação e saúde. 17 escolas foram visitadas, ponto negativo para a merenda. Em 53% das unidades, os alimentos não estavam armazenados apropriadamente. E em 12% havia estoque com prazo de validade vencido. Nas frotas oficiais, o TCE constatou que os veículos estão visivelmente sucateados nos pátios e não existe plano de manutenção preventiva. Os almoxarifados de 16 prefeituras também apresentaram deficiências. Na parte estrutural, a grande maioria não tem o alto de vistoria do corpo de bombeiros e já o controle de materiais de trabalho é ineficiente. Entre os problemas encontrados, um dos mais graves está na área da saúde. O TCE flagrou que em metade das unidades fiscalizadas, os médicos não cumprem a escala de trabalho. Você chega no postinho, não tem médico. Tem que voltar para trás. A gente cumpre com a obrigação da gente, a gente paga os impostos certinhos, né? E quando a gente precisa que a gente vier, não tem, né? Os fiscais percorreram 32 unidades. Em 38% delas, os médicos também não estavam no plantão. Equipamentos quebrados, velhos demais e caídos em desuso. A falta de cilindros de oxigênio e de suporte para soro em 13% das unidades. E em 25% não é possível visualizar radiografias porque não existe aparelho. Em Presidente Prudente, duas UBSs e a UPA foram fiscalizadas. A saúde está precária. Precisa melhorar. E muito, né? Estas irregularidades encontradas serão objetos de notificação aos gestores com as recomendações para que eles tenham a oportunidade de promover estas correções. E aí sim, atendermos o objetivo principal que é melhorar a qualidade do serviço público à população.